Digam o que quiserem dizer, mesmo assim vou ensinar pra você Como se dança a dança do auê, auê, auê Digam o que quiserem dizer, mesmo assim vou ensinar pra você Como se dança a dança do auê, auê, auê E sendo assim você não vai se arrepender A dança comigo, auê, auê, auê E sendo assim você não vai se arrepender A dança comigo, auê, auê, auê E sendo assim você não vai se arrepender A dança comigo, auê, auê, auê E sendo assim você não vai se arrepender A dançar comigo o auê, auê, auê